a peneira como foi explicado no vídeo aquele vídeo lá da peneira elétrica aqui ela sai no cascalho nesse guia mais grosso essa calha, cai aqui dentro porém ela está com uma peneira fina para fazer a fabricação do ajota dá de ligar dentro desliga um pouquinho ela aí desliga ela está com a peneira fina em cima essa peneira aqui é uma improvisada com a malha mais fina e a outra, a grossa está de baixo para peneir a areia mais grossa ou seja, nós estamos na peneiração na seleção aqui da areia fina para fazer a fabricação do ajota até cai o cascalho mais grosso um pouco mas aqui é tudo reaproveitado de novo juntamento misturado depois após essa peneiração com a outra misturada aqui para misturar para reaproveitar porque essa aqui é tipo uma brita uma brita fina uma alajota com as paredes finas não pode ser fabricado com a areia grossa aí ela está com a outra peneira em cima aí vamos acionar ela de novo para entender o processo bem suavezinha o balanço dela vê que o balanço dela é bem suave e já cai a areia peneirada a mais fina porém a areia grossa lavada vê a calha aí olha o sistema dela só abacatei um pouquinho para ver o sistema dela aí só abacatei vê o sistema dela aí funcionando perfeitamente o balanço o balanço normal bem caladinha ela não tem muita zoada e a areia aqui está um pouco um pouco molhada a areia está um pouco molhada mas mesmo assim como é seleção ela passa e reaproveita isso que cai grosso quando é a outra peneira ela peneira mais selecionada e mais grossa porque o diante dos furos são maiores aí para o alajota qualquer um metro de areia dá para fabricar um moto ela cai misturada aqui e depois não reaproveita top de linha aí quatro pneus para fazer o balanço do jogo é isso aí até o próximo vídeo